Eu não trabalho com empatia Eu trabalho com conexão Eu me conecto com a dor dos meus pacientes Eu me conecto com as demandas dele Então, por exemplo, eu nunca passei pela experiência De perder um filho Então eu não posso virar pra uma mãe que perdeu um filho Pra um pai que perdeu um filho e falar assim Eu entendo o que você tá passando Ou tentar me colocar no lugar dela Porque eu nunca vou saber o que é perder um filho Mas eu sou capaz de me conectar Com a dor que aquela mãe tá sentindo Com a dor que aquele pai pode estar sentindo Isso é possível Então, nesse sentido, a gente vai fazer um acolhimento Por exemplo, aos pais enlutados Nesse caso que eu tô falando Que é totalmente diferente do acolhimento do senso comum Porque o senso comum vai fazer o acolhimento Com base nas demandas dele Então vai ver um pai que perdeu um bebê Uma mãe que perdeu um bebê E aí, normalmente, o que as pessoas ficam? Ficam nervosas porque não sabem o que fala O que eu falo pra melhorar? O que eu faço pra doer menos? Nada Não fala nada Porque não tem nada que vai ajudar No sentido de doer menos Não vai ter nada que vai fazer ele esquecer Você acha que a pessoa perdeu um filho E ela não tá pensando naquilo Ela não lembra Então é justamente o oposto Os pais enlutados A gente fala que eles vivem um luto não reconhecido Pais enlutados no caso de Principalmente no período perinatal Que perdeu um bebê Desde um aborto espontâneo Até uma perda neonatal Esses pais, sobretudo Eles vivem um luto não reconhecido Por quê? Porque na maioria das vezes A sociedade não teve convívio com aquela criança Então esses pais vão ouvir coisas Absurdas Tipo Ah, mas vocês são novos Vocês ainda podem ter outro Tem um que uma vez Eu lembro uma mulher falou assim Que marcou muito ela Que viraram e falou assim Ah, mas você ainda pode ser mãe Como assim eu ainda posso ser mãe? Então eu não sou mãe Então no dia das mães agora Ela não merece parabéns Porque mãe é quem tem filho Se ela não tem filho Eu vivo Ela não é mãe Exato Né? Então A gente precisa parar Com essa ideia de Ah, eu preciso Sabe? Esse negócio de empatia Eu acho que não funciona muito Assim nesse sentido Tá? Não tô falando que é pras pessoas Não serem solidárias E tal Né? Mas eu acho que a gente precisa Pensar mais em conexão Quando eu entendo O que é conectar Com aquela pessoa Eu entendo que às vezes Ela só precisa desabafar Eu entendo que às vezes Ela só precisa falar Sobre o assunto Eu entendo que ela só precisa Que ela possa falar O que ela quiser E eu não vou falar O que eu acho Ah, eu não vou levar Um versículo Do que não sei o que Se ela nem é cristã Sabe? Eu não vou usar Filosofia Se ela não é da filosofia Eu vou só ouvir Acolher Aí tem gente que fala assim Ah, mas falar que sinto muito Sinto muito é muito vazio É muito vazio pra quem? Ela já tá vivendo vazio Então o que a gente vê Principalmente quando a gente Fala de luto perinatal É que a sociedade como um todo Tem muita dificuldade De falar de morte Então As pessoas não sabem lidar Com esse assunto Então O problema É que a angústia deles Acaba sendo maior Do que a angústia De quem tá passando Então a pessoa Que devia estar Com sofrimento maior Ela acaba ficando Né? Sozinha Tchau 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 Tchau